Olá, eu sou o Felipe Guedes e trabalho na SORG Nacional. A partir de agora, vamos produzir pequenos vídeos que servirão de manual às funcionalidades da Rede PT Brasil, para todos os usuários. Vamos ver? Acessando a Rede PT Brasil Após o cadastro, o usuário receberá, através de seu e-mail, uma senha para acessar a Rede PT. Existem duas formas de acessar. Através do site do PT, role a página até o final e clique no link Rede PT. Ou, pela barra de endereço do seu navegador, digite o endereço sysfiel.pt.org.br Espero que tenham gostado. Acompanhe o canal e compartilhe. O próximo vídeo será sobre alterar minha senha.